Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Tá calor até pra sair de casa. Agora vamos o Fnatic, velho. Vamos o Fnatic, velho. O Fnatic vai jogar de M4. Ah, vai tomar no cu, velho. Olha esses bots, velho. Teco, 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 todo mundo. Vai. É o filho da puta mesmo, né, velho? É o filho da puta mesmo, né, velho? Vem, cara. Yeah. Eita! Meu Deus, Kip. Ah, cabrinha. Não. Não, humildade. Kripa. Manda pra ele. Aqui o combate agora pra perto do Punk e salvar as companheiros. Ele abriu a porta com um tiro, né? Destruiu a maçaneta. Vai encontrar ali com o Rain, mas é... Na verdade, o Punk que encontrou com o Rain levou a melhor, enquanto o Adrian que buscou o Steelaga. Agora o Punk vai se destruirá sozinho. Ele de P90. Vai se movimentando. Já viu o primeiro. Vai pegar de segundo de lado. Também não teve comunicação na face. O Adrian acabou de entrar na equipe. Também tá me impedindo. E agora o Love faz a game perfeita. Vai buscar o combate. Vamos, Punk. Vamos, Punk. Vamos, KSX1. É importantíssimo. Não! É agrocado pelo Love Meister. E a face garante na habilidade, na experiência do grande jogador, o Love Meister. Baixado que tem um pouco a performance, está a ter realmente dificuldade em defender. Porque é aqueles pontos que a gente batalhou já a vezes e vezes sem conta. E eu, quanto mais rápido dizia isto, mais eles... Mais rápido eles... Oh, calma agora, calma agora que o Twix se malandrou! Não pode ser. Como é que ele faz isto? O que é isto, meu Deus? E ele faz uma quadra que... E esta foi para o Rx. 5Ks agora. 3 algues na mão da Easy Wild. Bora. É louco. Fazendo seus disparos ali. Quer outros? Ui, que inchaques do céu, meu amigo! Que que foi isso? Não vai dar as gatas, diga-se. Incendiário. Arranca de fogo. Oh! Oh! Enquanto é Rush B de novo, cara. LG ainda não entendeu que a galera só gosta de dar B. Enquanto isso o Guardian já vai segurando. Mais uma vez é o Guardião agora da rotação CT. Se movimenta, se esconde aqui de Scout. Enquanto vem o Luquinha nas costas dele. Lucas, movimentação rápida. Vai descer desse cara com muita velocidade de destreza. Encontrou o Guardi de lado. Puxando o combate. Ele faz! Ele faz a eliminação! Ele garante o primeiro kill. Ai, puta! Foi mal, foi mal! Eu não troiei, não troiei. Joga este ano, foi mal. É porque se passou minha frente. Foi mal, foi mal. Eu não troiei. Eu não troiei. Foi mal. Calma, está muito miado esse último. Está aí em cima. Chiu, chiu! Ah não, são dois. Foi mal, não troiei. Juro por Deus, foi mal. Calma a boca, cabrito! Eu morreu, meu Gorodi. Depois que eu farei, meu Gorodi. E possibilitar aqui um duelo um para um. Atenção que ele pode apanhar o jogador a subir as escadas para o Evan. Foi um bocado de timing, não é? É, foi um bocadinho de timing. Eu pensei que ele tivesse... Mas ele já ouviu. Eu acho que ele já ouviu. Pois, mas atenção porque... Manda salve para Chapecó, Gal. Comi o cu de quem mandou salve para Chapecó. Salve, Chapecó. Nada. Eu senti em M&A! Hey! Let's go! ...e o primeiro engajamento, talvez, mas Shazam playing it perfectly. Oh, talvez não. Actually, his AWP is going to give his position away. There it is. The plant, the one versus two. The clutch is on now for twist as he tries to find a way into the next engagement. He has to make it work. And he does. Finding a very fast headshot onto death. One more player to go. Stun! And he's going to go down! Twist! Quem bateu na porta foi o Sunda. Quem é Sunda? 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 Quem é Sunda? Meu pau no su... Ah, vai tomando seu cu, mano. Vai tomando seu cu. A smoke jogou a smoke ali. Ah, o Gleib já está indo na smoke ali. Puxou. Carregou ali. Tem o carregamento. Cara, tem dois malucos de zigue-zague. Hum, flechou a perfeitinha. Está lá. Ficou cego. Voltou. Agora o Rick está ali atirando. Então, tem um barulho muito bom, mano. Aí, agora, mano. Ah, cá. Cá, eu não sei. Não lembro o som, mano. É difícil fazer o som, velho. Aí, flechou. Tá? Não chegou ninguém. O Nofim vai ali, que ele é o cara que está completando. Então, ele tem que se fuder. Não, tá calado. Foi cagado, tá, mano? Foi cagado. Foi? Foi, galera, Diego? Uh! Caralho, Kip. Ah, cagada, pô. Fala a verdade. Obrigado, graças. Olha, esse daí, ela não vai marcar. Eu não sei ver, só no escopo. Pode pôr. Quem mora em Goias é goiano. Quem mora em Pernambuco é pernambucano. E quem mora em Tilambuco é o quê? Tilambucano. Quê? Não, 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 não. Nossa, que não, não. Não sei, velho. Não. É, obrigado para os que falou 2 mil de QI, velho. Puta, deixa eu vendar aqui, velho. Peraí, já resolvo. Tá. Vamos lá, Liquid. Peraí, peraí, peraí. Aê, pronto. Pode matar. Plantando. Erraram a Molotov. Bomba plantada. Hum, já foi o primeiro. Tá. Tá defusando. Cadê os tiros? Cadê os barulhos? Oxi. Oxi. Já foi, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Vivo. Busca, velho. Graças a Deus, caralho. Busca. Caralho, buscou. Por quê? Vem para bem. Agora faz stack, Aluminosh. Henrique, errou de disparo. Agora conserta, conseguiu a eliminação inicial. A C4 fica no chão. Bom trabalho da Aluminosh. Adaptação perfeita. Zack, com certeza, teve ali o seu papel. Enquanto o Rain, leva o Lucas. Ai, ai, ai. Nico, com 4 de vida, sobrevive. Estira que não consegue buscar ele. Nex avançando. Olaf Meister em apuros. Olaf leva vantagem. Contestiu. Hum, conseguiu. Nem. Pegou o Nico com a grada na mão. Ah, não é, que se dá. Sexta, nex, oito. Ah. Nossa. Beleza, silêncio. O silêncio quer dizer que tem pouco TR, pouco TR. Quer dizer que vai ter mais uma prorrogação. Smoke caiu. Deve ter uns 3 TR vivo no máximo. Ou 2. Uns 4 da Liquid vivo. Ou 5. Entre 3 e 5. E entre 2 e 3 TR. E 4 e 3 e 5 CT. Flash sendo disparadas. Começou a trocação. Algui matou mais um. Agora sobrou só um ou dois vivos de TR plantando a bomba. Deu fake plant. Morreu. Não plantou, na verdade. Mal. Caralho, velho. Deve estar um 2x2. Ou 2x1. Ah, que emoção, mano. Que emoção, velho. Vai. Ai, acabou. Eita porra, velho. Tudo errado. Não, vai lá. Eu te ajudo, bora. Contou é impossível. Cadê isso aí, ó. Porra! 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 Ah, vai de faca feia, velho. Ah, vai se fuder, mano. De faca feia, velho. Que susto do cara. Ah, vai se fuder, velho. É a faca feia, mano. Não vai valer nem dinheiro, velho. Ele ganhou a faca, velho. Ah, vai se fuder, mano. Nunca ganhou uma faca dessa, velho. Nunca ganhei nada, mano. Você está atingindo. Na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda. E na esquerda, velho. E na esquerda, velho. E na esquerda, velho. E na esquerda, velho. Eu fucking can't believe that. Fucking round! Why the fuck is a guy outside heaven, without a single call from Sights? You're at Sights! Check it! Look up! Why are we... Até pra ajudar o evento, velho. Quero ir na DreamHack. Gal, levando o suvaco direito pro desodorante. Pspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsps Se salabim, já me transformou Tempirim, pipim Ó como é que eu tô Tá com docinho, minha mente estufou Fila cacafla Sem plano de voo What's the price? Nem pergunto, tô nem vendo Tô comprando esse...